O Domingo do Bom Pastor Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. E neste domingo somos convidados a rezar pelas vocações sacerdotais, pedindo que não faltem pastores para a nossa igreja, pastores santos, pastores à imagem do Bom Pastor. Com uma fórmula solene das revelações, Jesus, neste quarto domingo da Páscoa, afirma, Eu sou o Bom Pastor. Para nos ajudar a compreender o que entende por bom, por cinco vezes Jesus repete na passagem do Evangelho deste domingo, o verbo dar, oferecer. O Pastor é bom porque dá a vida. O Ofertório de Deus é vida doada a nós. João usa um adjetivo particular para definir o Pastor. Diz exatamente o Bom Pastor. Na tradução seria melhor o Belo Pastor. O Belo, a quem João se refere, não é o Belo no sentido estético. De fato, a coisa mais bela da vida é o amor. É bonito porque é bom. Certamente tem algo que nos dá medo. Ao oferecer a vida, nos sentimos desapropriados da nossa parte mais querida. Às vezes nos perguntamos se isso é realização ou frustração. O Bom Pastor tem uma motivação, a busca da qual, desde as primeiras linhas do texto, nos faz descobrir o mercenário e as suas escolhas de fuga quando vê chegar o lobo. O mercenário foge porque não se importa com as ovelhas. O Cristo, pelo contrário, se importa com as ovelhas, com todas, com cada uma e com as noventa e nove, porque o homem, todo homem, cada homem é importante para ele. Importam a Deus a vida e a fome e a felicidade do homem. O homem importa. Antes, Cristo considera todo homem mais importante do que a si próprio. E por isso dá a vida. No Evangelho de Marcos tem aquele fato da tempestade, de quando os apóstolos, espantados, se dirigem ao Senhor e lhe perguntam, Senhor, não te importas que morramos? E o Senhor responde, acalmando o mar, como se dissesse, Sim, claro, me importo de ti, me importa a tua vida, tu és importante para mim. Repete isso a cada um de nós. Me importam os pássaros do céu, mas vós sois mais importantes do que muitos pássaros. Me importam os lírios do campo, e a vós eu dou ainda mais beleza e esplendor do que as flores do campo. Contei todos os cabelos que tendes na cabeça, e contei todo o medo que tendes no coração. Esta é a certeza. Deus diz, importo-me contigo. Nós nos seguramos nisso, nos agarramos nisso, mesmo quando não entendemos, mesmo quando sofremos pela ausência de Deus, ou ficamos indignados pelo seu silêncio. A certeza que Deus se importa com o homem, inicia a aventura daqueles que querem na terra custodir e lutar, caminhar e libertar, e dar a vida por sua vez. Também a eles o homem importa. São os votos e a exortação que eu faço a cada um e a mim mesmo. Vamos procurar viver como se fôssemos rodeados, cercados por pessoas que nos importam de verdade. Cada um é importante, porque quem mereceu beber do oceano da vida, que é Deus, merece beber alguns goles de vida do meu pequeno riacho. Digamos, pois, isso não com as palavras, mas com os gestos, oferecendo a vida, oferecendo o segredo da vida. Digamos isso. Tu és importante para mim. Tu, amigo e desconhecido, encontro ocasional, ou encontro de longa data, Tu me importas. Digamos isso na família, no círculo dos conhecidos, dos colegas, no círculo grande dos desconhecidos, Tu me importas. E então podemos ser todos pastores de um rebanho mínimo. Lembro eu ter lido, muitos anos atrás, uma frase que eu guardo no coração, Nós todos temos uma tarefa suprema, guardar vidas com a nossa vida. Ai de nós, se não encontramos aqueles que devemos cuidar. Ai de nós, se depois de tê-los encontrado, os guardamos mal. É a síntese do evangelho do bom pastor. Desta forma, refletindo sobre Jesus bom pastor, nós tomamos consciência que devemos nos tornar também nós pastores. Na sua segunda carta, o evangelista João diz, numa contradição muito bonita, Nós somos, nós seremos, nós somos filhos, nós seremos semelhantes a Ele. Nós somos filhos de Deus. e diz o caminho do futuro. Nós seremos semelhantes a Ele. Está traçado assim, o maior itinerário para todos e para cada um. Eu, que sou filho, que procuro me tornar imagem semelhante do Senhor, tenho diante de mim a partida e o caminho. Então não devo temer que a ninguém importe da minha vida, que a ninguém importe da verdade de mim. O bom pastor conhece as suas ovelhas, chama pelo nome as suas ovelhas, Cada um de nós é um nome pronunciado com amor pelo Senhor. Cada um de nós é um rosto olhado pelo Senhor com amor. Cada um de nós está dentro de um olhar, dentro de uma palavra e um gesto de amor. Cada um de nós é vida recebida e ofertório de Deus. Neste itinerário, seja nosso guia e nosso companheiro Cristo. O belo pastor, aquele que vive a mais bela aventura, que é dar a vida por amor. O mendigo que procura a ovelha perdida. O companheiro de travessia na tempestade. O único pastor que nos céus nos faz caminhar. Nós estamos nas mãos de Deus. Como pássaros, temos nosso ninho nas suas mãos. Como criança, nos agarramos forte naquela mão que não nos deixará cair. Como crucificados, repetimos, em tuas mãos, entrego a minha vida. As mãos de Deus, meus irmãos, as mãos de pastor contra os lobos, mãos envolvidas no emaranhado da vida, mãos que protegem a chama fumegante, mãos sobre os olhos do cego para que veja, mãos que escrevem na poeira e não lançam pedras nunca, mãos transpassadas, oferecidas a Tomé. Coloca aqui o teu dedo, amigo, no rasgo das minhas mãos. Senhor bom pastor, fazes que das tuas mãos nunca seja raptado e para a eternidade sejas tu o pastor único que nos faz caminhar nos céus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.